Oi gente, hoje eu vou fazer uma galinha capira e vou mostrar para vocês passo a passo dessa galinha capira é uma galinha pessoal diferente e vou fazer igual a minha avó fazia antigamente eu vou usar os ingredientes que eles usavam antigamente que é quando a gente morava no sítio a gente usava esses ingredientes, tá meus amores? então, antes de tudo meus amores, eu quero deixar um recadinho para vocês você aí que assiste meus vídeos e ainda não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho, também aquele joinha que é fechado vamos deixar de lero lero e vamos para a nossa dessertinha meus amores então meus amores, aqui está o alho com sal moído coentro moído, meia cabeça de cebola picada aqui também, aqui já tem a galinha cortada olha aqui, pessoal, não tira o corinho eu deixo a pele da galinha e vou colocar na panela e vou temperar meus amores, aqui dentro mesmo na panela de pressão aqui na panela de pressão já está toda cortadinha, olha para vocês verem como é que está bonita a galinha caipida é outra coisa, né meus amores? aqui eu vou colocar o alho cebola o coentro agora meus amores, vou mexer com a colher de pau bem mexido para misturar bem o tempero olha que coxa bonita meus amores vou colocar um pouco de colorau para ficar colorido essa carne mexe bem mexidinho agora meus amores, vou refogar vou colocar meia colher de óleo vou mexidinho assim e agora meus amores, vou colocar um copo duplo de água não vou colocar muita água porque ela é uma galinha, não uma assim tão velha, né meus amores? quando a galinha é muito velha, aí você tem que colocar bastante água e agora meus amores, bora lá para a nossa polenta bora fazer uma polenta para comer com essa galinha, né? eu vou colocar três copos de água na panela e agora vou colocar de cinco a seis colheres de fubá uma, duas, três, quatro, cinco e uma pitada de sal e agora meus amores, vou mexer bem mexidinho desmanchar bem o fubá na água e aqui está a nossa polenta quase pronta tem que deixar ela cozinhar bem, meus amores para ficar gostosa bem cozidinha então meus amores nossa galinha caipira já está pronta já está prontinha polenta então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho e é isso meus amores fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau